Nada novo achei Pra dizer então Como expressar Minha gratidão Posso até cantar Alguma canção Que vai acabar Mas a sua não Então vou levantar As minhas mãos e vou luar Pois tudo que tenho é um aleluia Aleluia Sei que é simples pra um rei Mas não tenho nada além De um coração cantando Aleluia Aleluia Em resposta a ti Há uma noção Me render a ti Em adoração Diga isso Vamos lá Então vou levantar As minhas mãos e vou luar Pois tudo que tenho é um aleluia Aleluia Sei que é simples pra um rei Mas não tenho nada além De um coração cantando Aleluia Aleluia Cantaremos ao teu nome, Senhor Sou teu exigno Eiga a sua voz comigo Vamos declarar isso Diga Em meu coração Não se envergonha Cante essa canção Pois sei que há fôlego Nesses pulmões Vamos Você pode cantar Você pode cantar Diga Em meu coração Não se envergonha Cante essa canção Pois sei que há fôlego Nesses pulmões Vamos Cante Em meu coração Eiga a sua voz mais forte Vamos declarar isso Diga Em meu coração Não se envergonha Cante essa canção Pois sei que há fôlego Nesses pulmões Vamos Louve ao Senhor Em meu coração Cante essa canção Pois sei que há fôlego Nesses pulmões Vamos Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Em todo tempo Nós te louvaremos Em todo tempo Contaremos A tua bondade Senhor Nós te louvaremos É que eu sou a voz pra Ele Diga Então vou Então vou levantar as minhas mãos e louvar Pois tudo que tem é o amém Aleluia Sei que é simples pra um rei Mas não tenho nada além De um coração cantando Aleluia 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 Diga pra Ele Aleluia 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 Então vou levantar as minhas mãos e louvar Pois tudo que tem é o amém Aleluia Aleluia Sei que é simples pra um rei Mas não tenho nada além De um coração cantando Aleluia 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 Aleluia